É o Rapa É o Rapa, é o Rapa É o Rapa, é o Rapa Mole zervilha O homem é vendedor, né? Até que é do cartolão, esquece Eu não sei quem cobra O Rapa tá aqui O que existe o Rapa? Por que vocês tomam as coisas dos trabalhadores? É, vem cerveja também, você tá morrendo Não, é verde, rainha Cartão clonado não vai, vocês sabem, né? É de origem, rapaz Só quer saber de tirar foto e não quer vender não, aí ó O cara tá vendendo sozinho lá Vendedor pode vender? Pode Como que é a vida de um vendedor de estádio? Vocês vão saber hoje por que é o quê? Ah, é marrenteiro! Ah, é marrequeiro! O brabo tem nome.com E aí, rapaziada? Filmeza? Fala, molecão Com tranquilidade? E aí, nós vamos passar o dia inteiro com você hoje Hoje é o dia todo, mano Até as meia-noite, uma hora Chegaram aí, hein? O marrento vai chegar agora Ainda é muito cedo Tipo, a galera nem sabe O jogo vai começar, tipo, quase 10 horas da noite E nós estamos aqui agora Começando o trabalho Para vender cerveja para o torcedor Hoje lá na Arena Corinthians Então vamos Bater um rango aqui já fica meio calibrado, né? Ana Maria? Braga! Barreteiro também? Mais um dia Aham Como que é ser vendedor de estádio? Mano, é correria, mano É... Se já acorda o dia, já é um milhão Tá tão embagunçado Tá me filmando Chegamos aqui na adega do Cebola agora para comprar as coisas Isso 400 e 95 Fechou Você paga 495 agora no mínimo assim já Quanto de lucro faz um dia bom? Vai dar Corinthians ou Santos hoje? Vai dar Corinthians, seu parceiro Tudo dobra, mano Que nem aqui, nós já gastamos 500 contas Então... No automático a gente vai fazer um barãozinho, tá entendendo? Quer que eu ajude aqui, não? Também mais 5 aí Porra, caralho Cuidado de marreteiro vai fazer Que é pesado, porra Começou e já tá reclamando Carto louco Tô com o cabelo verde lá no Corinthians E aí? O valor vai ficar louco Se vir com o cabelo verde vai tomar um cacete Já pegamos a cerveja agora e agora vamos fazer o que? Chegar lá, montar baú, quebrar gelo e ir pro estádio Tomara que hoje vocês estouram Esse aqui é o primeiro carrinho que nós vamos levar Ajuda, não dá pra ajudar não? Não, tá tranquilo aqui Já pega as mães todo dia, né? O gelo tá dentro da garrafa? Ó, é O gelo tá dentro da garrafa o gelo Manda o recado dos caras do Rapa aí Para de pegar nós, porra Ah, tem que botar pra apocar, né fi? Tem que correr atrás de nós Vocês é muito vacilão, porra O gelo faz assim Caralho, é assim o gelo? Não sabia, não tinha nem ideia O que é? Só a garrafa A garrafa quebra nunca Põe nessa força aí que vocês vai ver Pega os fininhos, ó Joga dentro da Heine Vai cair dentro da Heine Não tem como ela não gelar, tá vendo? O cara vai lixar ele hoje lá com essa cabeça verde aqui, ó Aí tomou um pau Além de marreteiro tem que fazer borracharia também Tem Esses pneus aí, você tá arrumando do carrinho mesmo? É do carrinho mesmo Você arruma toda vez? Quando dá pau, tem que trocar, mano O carro tá pronto O carro tá pronto Partiu Nelquímica Arena pro Clássico Corinthians Santos Estamos chegando já em Itaquera, hein? 5 e meia da tarde, jogo começa 9h45 Já chegamos pra trabalhar Precisa descarregar antes de um rapa chegar Caralho Vem vem Ó o rapa, ó o rapa Cadê a maquininha aí? Cadê a maquininha aí, Alice? Não é 6, duas é 10, vai quantas? Dá uma só pra cá Agora Nossa primeira venda, moleque Primeira venda já? Que beijina gaviões não, hein? O cabelo fazia 3 dias já Heineken, Heineken Heineken Quantas camisas dá pra vender num dia bom de jogo? 2 por 10 2 por 10 O que? Heineken 2 por 10 Não, 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 desculpa Desculpa, não, não, não Não dá Você é louco? Vai falhar a firma, mano Vai falhar a firma Dá pra vender umas 20, não é não? Até mais, depende do dia mesmo Vai vender até mais O peixe a gente vai ficar mais morrendo pra nada d'água aí Tom água, Heineken Red Bull tem hoje, hein? Quer comprar uma cerveja nossa, não? É capa, amigo O homem é vendedor, hein? Mole é cerveja! Mas vendedor pode beber? Pode Até que eu tô louco, esquece Se você quiser o quê? Não, vem o Coquinha então Eu não sei quem cobra Eu tenho o Pix, Coquinha Não, não, não Quem quiser mandar no meu Pix pode me mandar, mas não Eu não 5 reais pra você na promoção Vai tomar no cu o Santos Santos, o caralho É, vem cerveja também, você tá morrendo Tá morrendo, pô Bebê? Vocês não querem mais ficar no guarda-sol nosso aqui Se não comprar cerveja com nós, os Corinthians Vai tomar um baile do Santos hoje Não, então pega aí, pô É verdade não É verdade não É verde, Heineken, pô Mais o quê? 3x10 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 Eu pago 3x10 Calma na boca aqui, ó Calma na boca aqui, ó Se comprar cerveja com nós, os Corinthians ganham de 3x0 Mas tomou o quê, rapaziada? Você tomou uma comigo, cara Lógico Toma É Corinthians É nóis Com água Heineken Com água Heineken Olha o whisky, olha a dose, olha o Red Encosta Pra vender bem aqui Onde você tem que ficar localizado? Aqui nós estamos no portão Nós é o último carrinho até entrar no estádio de Corinthians Vou falar pra você a verdade, mano Esse campo aqui, em qualquer lugar que você encostar, você vende, mano Como você acha que é a vida de um vendedor de estádio? Eu acho que é difícil, não, mano Trincando, papai Cara, estão aí na luta aí, embaixo de chuva, embaixo de sol, quando é jogo cedo aí E os caras são guerreiros, né, mano? É você que tá vendendo isso aqui? Tô vendendo, tô vendendo uma horazinha Marais Que é uma latinha Eu não sei Passar dois no dinheiro e dois no cartão Não, não, não Ei, ei, ei Passar dois no dinheiro que eu entero dois dele depois Ei, ei Só tá tendo preju aqui, hein, mano Cadê a tua cerveja pra pagar? Nossa, a barca não é bagunça, não Não é assim, não Não é assim, mano Deixa eu passar a aproximação aqui, ó Cartão clonado não vai, cê sabe, né? É de origem, rapaz O que vende tudo aqui, não tem como, mano E aí, cartão louco, tá fácil a vida, hein, mano Já, já O que que foi? O que que foi? O que que foi? Pra pagar essa dose? Dos que a dose Puta, não Ó, os meninos tem que trabalhar, fala Trabalhar, vamos trabalhar, cartão louco Daí não é cabalão, nunca Vai tomar no cu, sardinha, lambari do caralho Moleque, temos aqui, brema, duplo monte, tamo aqui, raio Temos aqui também, essa é a nossa adega aqui, tem um whisky, tem um vodka, o que você quiser Ah, já me convenceu já, vamos lá O que é isso? Eu posso te dar o que você quiser Eu posso dar essa brama aí, só fazer essa brama aí Essa parada aí é lá no Morumbi, aqui não, hein O que que você achando de eu como vendedor? Nota 10 O que é isso? Tá acontecendo, gente Aqui, ó Compre uma cervejinha com nós lá Vou pegar lá agora, se for terminar esse, eu pego lá Se for terminar esse, eu pego lá Você tá comigo Doze por dez, doze por dez Demandou um doze por vinte, doze por vinte, desculpa Estou errando Você tem que tomar uma cerveja comigo, assim, então Só porque é você, então Azeína tão boa, hoje, tão melhor que o meu irmão Ah, tá estralando, parceiro Eu falei que aqui é abençoado, né mano A estadia é abençoada demais Me ajuda a vender, vai Vem, como você tá? Você bebe? Eu não bebo Bebe aí, então eu não vou conseguir já Perdemos Olha aí, só quer saber de tirar foto E não quer vender não, olha aí, ó O cara tá vendendo sozinho lá Tem que ir não tirar não Não quer trabalhar não, mano Trabalhar! Ei, Cartu Louco Vamos trabalhar, Cartu Louco Vamos trabalhar, Cartu Louco Rapaziada, já foi, já foi Já foi, já foi Já foi, já foi um barulho de escola Para, para Ei, Cartu Louco Que porra é esse? Tá mudando de time, hein Você quer me roubar dele, pô? Não, você, meu Fica aqui, você é traiçóide Escoga, Heineken! Escoga, Heineken! Escoga, Heineken! Escoga, Heineken! Escoga, Heineken! Vai, Corinthians! Aê, aê! O que foi? O que aconteceu? O rapa, tio? O rapa, o rapa Corre não, hein? Todo mundo junto, corre não, hein? Eu sou Polícia! O rapa tá aqui Chegou pra pegar as coisas dos meninos ali Por que existe o rapa? Por que que vocês tomam as coisas dos trabalhadores? Ô, grande, é o seguinte A gente vai estar trabalhando aí Bora, bora Bora, cara Apavora nóis Não pode correr Não pode correr Não pode correr Não vai correr o caralho Que tá nessa porra é nóis, caralho Qual o seu lucro hoje? Ah, mano, um papo de um... Nós dobrou, né, mano? Investimento aí de uns 600, 700 A gente vai chegar num 1,400 aí, se Deus quiser, mano Dá um recado, pô Pra todos os marreteiros aí Pra todo mundo que, tipo, que vem aqui de fora Vem no estádio Mas não sabe o que vocês fazem aqui Dá um papo Pô, falar a realidade, mano Se alguém tem um sonho de trabalhar aí no estádio Pode vir pra cima aí Que o estádio acolhe Tem espaço pra todo mundo Mas, infelizmente, é aquilo, pô Tem que ir pra cima Tem que trabalhar bastante Que não é fácil, não Você vai ver aí no vídeo a realidade como que é Final de jogo Esse grande Clássico Corinthians e Santos Os marreteiros estão todos indo embora ali E fica aqui a gente Que experiência sensacional, maluca De acompanhar um dia de vendedor de estádio Porra, que da hora O cara conseguiu fazer dinheiro hoje Espero que todos os marreteiros façam dinheiro E valorizem esses caras Sem eles, estádio não existe Todo mundo compra com eles Cerveja, água, o que você quiser Viva os marreteiros Viva Todo mundo que faz o futebol acontecer Dentro e fora do estádio Tamo junto É nóis demais Uma experiência doida aí no canal do Cartolouco Deixa o seu like Se inscreve Tamo junto Gol Tchau 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 Tchau